Essa menina é treinada, ela é uma sedução Já tá causando tumulto na frente do paredão É foda quando ela desce com cara de safadinha Fico louco quando ela vem na andada agachadinha Toma, toma, toma Vai Toma, 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 vai Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Diago de Paraty Essa menina é treinada, ela é uma sedução Já tá causando tumulto na frente do paredão É foda quando ela desce com cara de safadinha Fico louco quando ela vem na onda da gachadinha Gacha, 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 gacha Toma, 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 toma Gacha, 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 gacha Toma, 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 Tom Oh, oh, oh